Se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de All Start of Defense no canal, é gente? All Start of Defense E hoje eu vou estar trazendo aqui um vídeo incrível, um vídeo sensacional, top pra vocês Porque hoje, gente, eu vou estar trazendo todos, novo código Mas todos os códigos ativos funcionando perfeitamente pra você ganhar muito Star Dirt E fazer também aqui, rapidamente, esse TIE Como vocês estão vendo aqui, eu não fiz basicamente nada nessa conta Porque eu estou fazendo na secundária Estou pegando todos os personagens, personagens tipo Gohan, tipo Galaxy Capitã E também, quanto mais eles vão liberando, né? Porque no caso agora vai liberar daqui a 125 horas Liberaram mais, aqui ó, o Master... Eu vou falar o nome que está no jogo dos personagens Master X, liberaram o Star Pé Cápsula, né? E também liberaram aqui mais TIC, mais Star Dirt e aí mais Coins Então, gente, eles vão liberar daqui a 125 horas Vão liberar mais 20 TIEs, que no caso vai... Mais 10 TIEs ou 20 TIEs, que no caso vai até aqui Aí vocês vão conseguir estar pegando Vão estar pegando Spirit Detective Master E também vários outros personagens Claro, o último personagem é esse aqui Que é a Bunda Charming Serious E a Anti King Serious É o nome que eu estou falando É que está no jogo, mas não tem nada a ver com o nome do anime, beleza? Então, sem mais enrolações, sem mais delongas Se vocês quiserem farmar aqui, é muito fácil Primeiramente, vocês têm que fazer o... Primeiramente, vocês têm que fazer aqui as missões Qual é as missões? Missões diárias, no caso Infinity Mode E 200 Units Witch Park Que no caso é as missões que vocês preferem fazer com esses personagens aqui Vocês fazem aí 240 No caso, você vai conseguir simplesmente isso Você vai conseguir fazer a missão Conseguir 240 Você vai conseguir a missão E aqui, você vai fazendo Infinity Mode Consegue mais level rápido Também vocês podem fazer o Store Mode Pode fazer o Infinity Mode O TIEs E claro, as Raids, né gente? As Raids ajuda demais Como vocês viram também Que ainda não peguei este personagem aqui Pra vocês terem noção Ainda não peguei o Mandara 7 Estrela Não peguei ainda Não sei o que aconteceu Mas antigamente, eu usava o Google De ir pra lá E pro primeiro mundo E pro segundo mundo Sem ser servidor privado, né? Então, vamos clicar aqui em SETICS Vamos colocar os códigos todos Os códigos funcionam perfeitamente, beleza? O primeiro código é fácil, rápido Coloca aí o Hunter Hunter Starpass, tá vendo? Hunter Starpass Ele é um código que vai te dar simplesmente 140 Stardust Vocês viram que eu nem usei, né? 140 Stardust e 4 mil gemas Então, 140 Stardust e 4 mil gemas Aí o Hunter Starpass, beleza? Então, colocou o Hunter Starpass Se eu colocar daqui a 2 minutos, 4 minutos Eu vou conseguir estar usando, beleza? Vamos mais um Vamos colocar mais um pra vocês Que é o Ruper 2024 Ruper 2024 O código que não estiver funcionando, galerinha Vocês comentam aí nos comentários Pra mim estar sabendo Qual é o código que não está funcionando Pra mim estar Não estar postando no próximo vídeo, beleza? Ruper 2024 Você vai ganhar 140 Stardust também Então, outra dica importante, gente Como eu não usei o código O GS Autoclick O que é o GS Autoclick? O GS, o GS, o GS, o GS, é isso mesmo Autoclick Você usa e simplesmente deixa formando Afecar a noite inteira Então, usou e deixa configuradinho pra vocês Daqui a pouquinho eu trago os outros códigos pra vocês, beleza? Ó, você vai aqui rapidão, rapidão, rapidão Vamos lá, Max Drummond E coloca aqui, ó Coloca em regular Você clicou em regular Você clica em Start Só que na hora que você clicar em Start Você é simplesmente Do jeito que o mouse está indo Você só aperta o X Ou o modo que você configurou Ou o modo que você configurou Do jeito que eu falei Que está fixado nos comentários aí O vídeo aí pra vocês Está formando rapidamente Beleza? Então, vamos lá Vamos clicar em Start Aqui de novo Vamos colocar Já colocou Hopper 2024 Vamos mais um Além de ganhar 140 tardantes Você vai ganhar 1k e 400 de gemas Eu acho que esse código não está funcionando O Tsukuyomi 2024 Outro código aí Não sei se está funcionando Mas eu estou colocando Pra depois vocês comentarem nos comentários Beleza? E aí, gente O Start Pass É incrível dizer pra vocês Porque eu falo facilmente Porque Ah, Marcos Eu não tenho tempo É o Marcos É isso e aquilo Mas Gente, se você tiver tempo Se vocês quiserem que eu grave um vídeo Como Vocês farmar Pelo celular Eu grave Se vocês querem que eu traga um vídeo De como você Farmar Pelo PC É esse modo que eu uso Colocar esse código Vamos a mais um código Então Se vocês quiserem que eu grave Comenta nos comentários Vamos comentar Vamos comentar Quer que eu traga mais vídeos Eu vou estar trazendo Você está conseguindo Todos esses personagens incríveis Conseguindo Star Pass Conseguindo É o Thier Conseguindo muita coisa incrível Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos clicar Aqui Para colocar o outro O mesmo código E tentar sorte Com vocês Vamos lá Vamos colocar aqui Vamos lá Hunter Star Pass Está vendo? 140 Star Dut E 4.500 gemas Eu falei que era Era Eu falei que era Simplesmente Era 4.000 gemas Né? É 4.500 É Gemas Vamos clicar em Multi Sumo Né? Vamos ver se Vocês me derem Só tem Desejo de sorte Gente Vamos tentar Skip aqui Me desejo de sorte Porque eu estou tentando Pegar esse mandarar Aqui para fazer Ele 7 estrelas Rapidamente Mas não estou conseguindo Eu não sei por que Que eu não estou com mais sorte Antigamente eu tinha Todos 7 estrelas Antigamente não Eu ainda tenho Todos 7 estrelas Para vocês terem noção Eu tinha Mas esse aqui Está me dando trabalho Tem que farmar Muito Star Dut Tem que farmar Muito mesmo Fazendo Tower Mode Fazendo Fazendo as missões Diárias E aí vai ser Seu a mente Já não consegui aqui Primeiramente Já não consegui Vamos lá Marcos Drummond Clicar aqui em Skip Vamos lá Me desejo de sorte Gente É como eu falei 450 estardante 450 estardante Você precisa Para conseguir Estar pegando Esses personagens De 7 estrelas Por que? Você gasta 150 Do primeiro mundo E o giro grátis Você gasta mais 150 no segundo mundo E o giro grátis Aí você vai E volta Vai e volta E é isso O método que eu usava Só que neste aqui Está difícil Aligator Zaruto Naruto Quer dizer World Sempre falo Vamos clicar aqui Mutsu Pela última vez É Porque tem um giro grátis Ainda Mas Vamos lá Me desejo Em sorte Vamos lá Marcos Drummond Vamos lá Marcos Drummond Vamos lá Marcos Drummond Vai rápido Rapidamente Não consegui Nem um vermelhinho Olha tudo Amarelo Essa miragem Eita Peguei gente Peguei o Mandara Vocês me deram Muita sorte Finalmente Peguei O Mandara Como eu falei Vocês me deram Sorte Peguei o Mandara 7 estrelas Finalmente Agora eu vou estar Formando E conseguindo Muitos levels Então já consegui Pegar o Mandara 7 estrelas Para mim Desejo Era Só Ainda tem um giro Grátis Mas aí Eu já peguei O Mandara Agora Para vocês Terem noção Olha o Tanto Persona 7 estrelas Aqui Tem um Aime Tem um O Goku Super Extentivo Tem também Aqui O Luffy Todos os personagens Aqui De Yamamoto Para vocês Terem noção Olha o Tanto Persona 7 estrelas E agora Eu vou Clicar Recente Já para Clicar No cadeado Que vai Que Do nada Eu pego E tire Então vamos Clicar Recente Vamos Clicar Cadeadinho Pronto Ok Esse personagem É muito bom E agora É só formar E formar 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 Muito E conseguir Vários Leves Para estar Dando Prestige É porque Não posso Dar Só pode Dar Prestige Uma vez Né Galerinha Comentando Comentários Se vocês Gostaram Deixe Like Compartilha Inscreve No canal Ativa Sininho E Valeu E Como Aí E E E E E E E